Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do motivo do meu sumiço lá no Insta. Tem muita gente perguntando. E eu vou lá tratar dos pintinhos. Conforme eu vou tratando e fazendo as minhas coisas, eu vou explicando para vocês direitinho, tá bom? Bom, já tratei das galinhas. Agora eu vou lá dar ração para os pintinhos. Olha, gente, vocês estão com fome? Agora vamos tratar dos meus pequetitos. Podem ficar aí, Vi. Aqui a Bela trouxe uma água para mim dar para eles. Aí, gente, eu dei água para os pintinhos. Olha como que eu estava com sede, gente. Que diação! Eu costumo colocar pouquinha água no bebedor para mim poder trocar todos os dias. Eu troco a água todos os dias. Olha, eu coloquei a raçãozinha para eles. Elas estavam mais com sede do que com fome, ó. Fofurinha! Olha aqui que gracinha meus pintinhos. Agora, gente, que os pintinhos já estão alimentados, eu vou soltar eles um pouquinho. Eles estão piando porque eles gostam de ficar soltos. E aí, quando eu fecho eles aqui, eles ficam piando. Eu vou soltar eles agora, aproveitar aqui um solzinho para eles passear, dar uma ciscadinha, que eles gostam. E depois de tarde, eu fecho eles de novo. E aí, eu vou soltar eles de novo. Vamos lá, vamos sair. A portinha está de lá. Vamos, vamos, vamos. Lululê! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha, gente, a felicidade dos pintinhos quando eu solto. E eles ficam doidinhos. É bom que eles catam bichinho, né? Comem uma graminha. É, mamãe. Eu gostaria que eles ficam felizes, mamãe. Sabia? Uhum. Gente, no pessoal que me segue lá no Instagram, eu já falei até numa live que eu sofro com ansiedade muito forte e depressão. E eu estava contando para vocês que a vida na roça tem me ajudado muito, tem sido uma terapia para mim no combate à ansiedade, né? E, inclusive, eu tive uns... Acho que eu fiquei bastante tempo sumida, né, gente? Eu dei uma pausa, né, na internet, parei de postar uns dias porque eu estava numa correria, não estava dando tempo de postar. Está debaixo da mangueira, que aqui não tem sol. O sol lá está muito quente. E a claridade não está muito boa. Então, como eu estava falando para vocês, eu tenho uma ansiedade muito forte, né? E estava controlada, né? Só que como eu estou na luta para conseguir um diagnóstico, eu tenho alguns problemas de saúde e eu estou na luta para conseguir um diagnóstico, né, para os meus problemas. E como esse problema meu tem me acarretado muita dor no corpo, eu imagino que tenha sido isso que desenvolveu a minha ansiedade, fez com que ela voltasse, né? Aí eu resolvi parar um pouco. Falei, eu vou parar um pouco, vou sair da internet, dar um tempo para mim. E eu estou aqui, pessoal, exclusivamente para falar com vocês que sofrem de ansiedade, de depressão. Às vezes a gente tem, né, ansiedade e a gente nem sabe. Porque todo mundo é ansioso, né? Na vida. Todos têm ansiedade, mas tem aquela ansiedade patológica que realmente tem que ser tratada. Então, você que sofre de ansiedade, você aí que às vezes está passando por uma dificuldade, algum problema de saúde, algum problema na sua família, com seus filhos, com seu trabalho, com seu psicológico, é muito importante que você pare, pare, pare com a correria, sabe? Tira um tempinho para você, sabe? Vai para o seu quarto, no seu cantinho, reza, entrega para Deus realmente o que você está sentindo, o que está acontecendo com a sua vida. Porque uma coisa que eu tenho aprendido muito é a oração. A oração também tem me ajudado muito no combate à depressão, pessoal. Quando a gente está esgotado, a gente já não sabe mais o que fazer com os problemas, a gente parar, refletir, rezar, sabe? Eu tenho certeza que o melhor caminho, a melhor opção que você vai tomar vai ser a oração. É rezar, conversar com Deus. Deus é o nosso melhor psicólogo. Não existe psicólogo melhor do que o Espírito Santo, não é verdade, gente? Então, pega, vai para o seu quarto, reza, sabe? Entrega para Deus o que você está sentindo, entrega para Deus suas dificuldades, porque você não precisa ser forte o tempo todo. Nós não precisamos ser forte o tempo todo. A gente precisa, assim, reabastecer, né? A gente, nosso coração, de paz, de Deus, porque se a gente só trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquecer do mais importante, que é Deus, a gente adoece, a cabeça da gente fica fraca, a gente não consegue trabalhar bem, a gente trabalha estressado. Então, quando você para e reza, você recarrega suas energias. Então, você que está me assistindo, cuida dos outros, mas cuida de você também, tá? Então, é isso, pessoal, eu andei sumida, tirem um tempinho para mim, para ler um livro, para refletir, rezar, né? Pedir para Deus, agradecer, porque sou grata, realmente, graças a Deus, sou muito grata por tudo que eu tenho. Às vezes, eu vou sumir um pouquinho, às vezes, eu vou voltar, então, mas não se preocupe, eu sempre vou voltar, às vezes, eu sumo, mas eu volto. E que a gente possa aprender a usar a internet para coisas boas também, para coisas que realmente vai acrescentar na nossa vida, né? Tantas formas da gente aprender, tantos meios da gente aprender na internet, né? Tantos exemplos, e a gente está lá vendo vídeo, né? Vendo aqueles vidinhos, aquelas dancinhas, e aí a gente esquece de cuidar da gente, né? Então, que a gente possa usar a internet para fazer coisas boas e para aprender coisas que realmente vai te acrescentar. Então, é isso, gente. Eu tirei um tempinho para mim, sabe? Para rezar e para procurar também, você acha tanta coisa útil na internet que você fala, poxa, por que eu não vi isso antes? Por que eu estava vendo coisas tão fúteis se eu realmente podia estar vendo alguma coisa que me acrescentava, né? E às vezes, a gente esquece disso. Então, é isso, pessoal. Então, eu estava sumida no Insta mesmo, só que eu estava na internet, só que eu não estava na internet vendo coisas fúteis, estava procurando sabedoria, entendimento, né? Para mim poder nutrir o meu coração de coisas boas. E você tem que fazer isso, sabe? Procura coisas boas. A internet é tão boa para algumas coisas, tão ruim para algumas, né? Mas tem muita coisa boa na internet. Se inscreva aí no canal, dá um like, quero estar sempre postando para vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.